A TV FPF conversa agora com o Júnior Piauí, atacante da equipe do Cotia, time que está na reta final desse Campeonato Paulista da 2ª Divisão. Piauí, 5 gols no Campeonato Artilheiro da equipe. É verdade, graças a Deus, Deus tem me abençoado. As bolas estão aparecendo e eu tenho tido a oportunidade de botar para o gol. Muito mais mérito do Piauí, o atacante, o centroavante, ou mérito dos meias, dos laterais que acabam abastecendo você? O mérito é de todo mundo, o grupo todo, todo mundo está focado, o objetivo de subir o Cotia para a Série A3. E o mérito é de todos, meus companheiros me dando força e dando passe, é o mérito deles. Piauí, você treina muito, você costuma treinar muito finalização, depois do treinamento, você chega, finaliza bastante, conversa muito com o Pinho. Como é que é o seu trabalho dia a dia para você conseguir fazer muitos gols? Ah, é treinamento, tem que ter muito treinamento, depois do treino, o professor Pinho, o delay, pega a gente e fica treinando finalização. E é isso, com o treinamento é que vem os resultados e os gols.